E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do nosso Tricolor pra você ver o dentro de tudo que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link tá aí na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do nosso Tricolor. Lembrando, galera, que assim que chegar a 270 mil inscritos aqui no nosso canal, no maior canal não oficial do nosso Tricolor, vamos sugerir mais uma camisa personalizada do São Paulo pra você que participa aqui do nosso canal. E hoje, galera, também surgiu a informação que o João Pedro, lateral da equipe do Porto, está retornando ao Brasil por empréstimo. A princípio, o destino mais provável aí do lateral é a equipe do São Paulo, mais Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o próprio Bahia, clube ao qual ele defendeu antes de seguir também para o Campeonato Português, tem interesse na contratação no lateral, que atuou também com o Cuca, galera, na equipe do Palmeiras. No Porto, o Pedro também não participou nem da pré-temporada, nessa temporada de 2019 para 2020, e está fora também dos planos aí do treinador da equipe. Em 21 partidas também disputadas pelo time B do Porto, ele conseguiu marcar três gols. Vale ressaltar, galera, que a janela internacional também fecha nessa próxima quarta-feira, limite máximo e também de tempo para o São Paulo tentar fechar a contratação com esse lateral, que vem da equipe do Porto por empréstimo. Nos últimos dias também, galera, o São Paulo consultou o lateral Jonathan da equipe do Atlético Paranaense, mas o clube também descartou qualquer possibilidade de negociação. Outro que também procurou ainda é Dilso, que atua na equipe do Cruzeiro, onde ele fez apenas seis jogos, limite máximo e no Brasileirão também, galera, para uma possível transferência de mercado, mas não houve conversa também sobre uma possível troca com o Hudson, até porque, né, galera, o jogador já atuou em mais de seis partidas com a camisa do São Paulo e não atuaria em 2019. E o que impede, galera, essa possível negociação é o seu alto salário do lateral da equipe do Cruzeiro, cerca de 500 mil reais. O Tricolor sondou ainda, galera, a contratação de Daniel Alves, onde vazou também a informação na última segunda-feira que o Tricolor vem negociando com seus empresários desde a Copa América. O Tricolor conta, galera, com a vontade do jogador em encerrar também a sua carreira na equipe do São Paulo, mas para isso também Daniel Alves terá que aceitar uma redução de salário. Hoje o maior salário da equipe do São Paulo é Hernanes, com cerca de um milhão de reais. No mercado europeu, galera, Daniel Alves pediu também cerca de 1,7 milhões de reais por mês de salários, ainda, galera, com contratações, e também os clubes ofereceram no máximo em uma temporada para o jogador. O São Paulo é o clube que oferece mais tempo de contrato para o atleta, cerca e também de dois anos e meio de mercado. Galera, o São Paulo fez essa proposta sabendo que o jogador também vai receber um alto salário na equipe do nosso Tricolor, mas também, galera, o São Paulo terá um retorno muito grande com a contratação do lateral, que defende a seleção brasileira. Daniel Alves pode trazer também mais sócios, torcedores para a equipe do São Paulo, e investidores também, galera, que podem patrocinar o clube. Então, vale a pena o Tricolor investir nesse lateral, que pode chegar, além de ajudar aí muito a equipe do São Paulo, que tem a maldição na lateral direita, ainda ele pode ganhar dinheiro com a vinda do atleta, que, apesar da sua idade, tem mercado no futebol europeu. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você gostou, deixe um likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, convide um amigo para participar, deixe sugestões também, onde a gente pode estar melhorando o nosso canal a cada dia, tentando manter você torcedor e formado de tudo o que rola no nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!